O levantamento divulgado nesta semana pelo departamento e também o intensificador de estatísticas e estudos socioeconômicos, o GES, mostra que a cesta básica teve uma alta. Olha só, em 17 capitais brasileiras. Aqui em Cuiabá, vários itens, você já deve ter notado, registraram alta no preço. R$ 546,70. Este é o valor da cesta básica registrado em setembro em Cuiabá, o mais alto dos últimos 13 meses. O preço traz um acréscimo de 4% em relação ao mês de agosto. A gente tem diversas explicações, por exemplo, o aumento do preço do arroz, que é um dos itens que está bem exagerado o aumento, e do óleo de soja, é porque nós estamos com a demanda lá fora, a demanda lá no comércio internacional, vender esses produtos lá para fora estão mais interessantes. Então, está deixando de abastecer o mercado interno. Como a gente não tem estoque, então o que produz, quando a gente tira do mercado interno e manda para fora, encarece os produtos internamente. Além das questões climáticas, a economista explica que fatores relacionados à pandemia também influenciaram nesta elevação dos preços, especialmente com os estoques que foram formados durante o período de maior distanciamento social. As pessoas, elas têm medo de faltar, que o produto vai faltar. Então, o que foi assim, o que aconteceu? Depois começou a acalmar. Todo mundo começou a fazer estoque muito grande. E comprar produtos, ir ao supermercado e comprar tudo de uma vez, isso faz com que o supermercadista aumente os preços, porque ele vai perceber que a demanda está aquecida. Entre os preços que tiveram os aumentos mais significativos estão o tomate, que aumentou em 34%, o óleo, 23%, o arroz e a banana, que aumentaram 16%, e o leite, em 11%. Quem sai às compras já se assusta na hora de pagar. É uma compra grande e pesa no bolso, né? No intervalo de um ano, o conjunto composto por 13 alimentos básicos encareceu 24,5% em média. Segundo o levantamento do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, desde 2019, alguns alimentos tiveram um incremento de até 58%, como o óleo de cozinha. Para os comerciantes, é impossível segurar os novos valores. E aí, o jeito é repassar ao consumidor. O difícil é tudo, na realidade, né? Porque quinta-feira passada a gente paguei um tomate de 40, 50 reais. Hoje, 100, 110 reais. Mas, na realidade, vamos... Acho que aqui no mercado do Porto a variedade é muito grande, né? Tem várias bancas de mercadoria, então cada um vende um preço diferente do outro. Com as mudanças climáticas previstas para os próximos meses, alguns produtos devem ficar mais baratos. Isso depende muito da hora que começa a chover, alguns produtos ficam mais baratos, porque daí vem a safra desses produtos. Outros, como é o caso das verduras, geralmente nessa época de chuva, que a gente vai começar agora, eles já têm a tendência de serem mais caros, porque são produtos muito sensíveis à quantidade de chuvas e fica mais caro para produzir, o produtor diminui a oferta. Obrigada.